Eu disse bar e bearia. Temos aquela cerveja nacional e importada super gelada, refrigerantes e outros. Venha conhecer a bar e bearia, cantinho da resenha. Trabalhamos com todos os cortes masculinos, clássico moderno, cortes disfarçados, corte degradê, pigmentação, sobrancelhas e outros mais. E pra mulherada, temos também design de sobrancelhas, preenchimento para sobrancelhas, limpeza de pele e muito mais. Além de um atendimento nota dez com wi-fi liberado e ambiente climatizado. Horário de funcionamento das nove da manhã às vinte e uma horas. Venha nos conhecer, faça-nos uma visita e veja a estrutura da bar e bearia, cantinho da resenha. Ou faça o seu agendamento pelo telefone ou WhatsApp. Zero vinte e dois nove nove oito dois nove quarenta e seis quinze. Endereço, Avenida Tancredo Neves, número 110, esquina com rua Manuel Jacinto, de frente para o Banco Bradesco, no Jardim Carioca. Direção do seu amigo Fabinho. Venha nos conhecer. Em menos de doze horas, perdi minha filha, Bradenque. Ela tinha um sorriso tão bonito. Na hora que eu vi ela entubada, aquele olho pedindo socorro, eu vi que eu estava perdendo minha filha. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. 할 a . Esta foi a última saideira. Álcool e direção é uma mistura fatal. Não dirija depois de beber. Por você e por os outros, respeite as leis de trânsito. Leve para o seu evento a equipe das antigas que sacode todo o Brasil. A Bruxa Malvada. Contato. Operadora 21 973195391. Operadora 21 973195391. Uma realização. DJ Fábio. DJ Alex e Marinho. É a Bruxa Malvada. Se ela não te assustou, vai te assustar. Cashbox. O som acima do normal. Bom, trate agora. O som acima do normal. Contato. Operadora 21 970212947. Pegou. Operadora 21 970212947. Equipe Cashbox. O som acima do normal. Pegou o pulmão. O som acima do normal. Para você, a nova geração é assim? Toma, 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 toma. Ou assim? Assim? Ah, tem que ser assim. Programa Estúdio Carme. Aqui só rola pancadrão. Todas as segundas e quartas-feiras, das dezoito às dezenove horas, com transmissão ao vivo, via Facebook. Programa Estúdio Carme. Estúdio Carme. Não mexa no seu rádio. Rádio. A sintonia certa é cento e três vírgula um FM. Essa é a rádio. A original do funk antigo em Viçosa. Vinhentas profissionais para DJs e MCs de todo o Brasil. Ligue agora. Operadora 22, 9962, 17, 147. Pegou. Operadora 22, 9962, 17, 147. Vinhentas para DJs, carros de som, rádios, TVs e para MCs de todo o Brasil. Com a qualidade, do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Você está curtindo? Imprensa do Funk. Imprensa do Funk. Imprensa do Funk. Você ouve pelas rádios, imprensa do Funk. Rádio Funk Antigo, ponto, 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 BR. E agora, pela sempre três vírgula um FM, em Viçosa. O programa Massacre dos Bairros. Com Emerson DJ. É todas as quintas, a partir das dezenove horas. E aqui, a saga com de nua. Pegou, mano. Ladies and gentlemen, this is the main event of your afternoon. Introducing a powerful mix of some of the best music that you will ever hear. Once the action begins, the referee in charge will be you. Here we go. And now, live, this is the moment that every single fan of badass music has been waiting for. Introducing first, performing at Bright Bright Stage, one of the best fans of Brazil. With 14 MTV awards, more than 2 million records sold. They are made of rap and funk combination. Presenting from Rio de Janeiro, Brazil. They are, senores y senores. This is the main event of the evening. We are live from the sold-out Greenhouse Buffet, Brazil. And now, and now, this is the moment that all of our friends and Pertesh Esperadam, it's time! Programa Massacre dos Bairros. Tom Emerson, DJ. A Hora do Massacre dos Bairros. O Massacre dos Bairros. Tire in the Park Park. Tire in the Park Park. Programa Massacre dos Bairros Com Anderson P.J. Legal, legal! Boa noite a todos conectados Aqui na zona nossa Banque Antigo 103,1 FM E também pela nossa imprensa do funk Você que está no Facebook Já já manda aquele alô para a rapaziada Esse é o Massacre dos Bairros Programa Massacre de toda quinta-feira Sabadão tem a festa do Banque da Caluja Lá em Taboraí Vai estar eu, Júnior Júnior Hacker Maurício PQD E todo o galerão fazendo aquela super festa Aquela super resenha Lá no Caluja, hein? Em Taboraí Daqui a pouquinho Te dou melhores informações Pra você curtir essa super festa, hein? Você que está aí no Facebook Você que está aí no Facebook Você que está nos grupos de WhatsApp Da funk antigo Da imprensa do funk Sejam muito bem-vindos Está no ar Programa Massacre dos Bairros Com o Anderson DJ Forte abraço a toda rapaziada do Morro do BJ Lá em Bom Jesus Em Minas Vamos começar com o Massacre dos Bairros Você está curtindo A rádio Funkantigo Ponto com Ponto BR Você está curtindo Imprensa do funk Imprensa do funk Alô, Fábio Alô Puff DJ Vamos que vamos, hein? É o Massacre chegando devagarinho, hein? Forte abraço a toda rapaziada aí No Facebook Rafael Desce Aqui é o Rael Desce Vamos que vamos Alô, Cristiane Barros Maico Márcio Moura Mota DJ DJ Carl Vamos que vamos Devagarinho, Massacre dos Bairros Showdown I'm with it Rollin' out Money I'm with it Alô, Leandro Souza Carlos Cruz Alô, DJ Cadinho Alô, DJ Cadinho Alô, toda a tropa da torcida Fala, Paulo 3 Alô, Alô Vamos que vamos, hein? Mais tarde tem o Esquema das Vontagens, hein? Beijão a toda a família aí Massacre Alô, Preta Alô, Tetel Alô, Zangui I'm with it Rollin' out Money Alô, Everton Porto Charles Nessa Viviane Ventura É rapaziada chegando devagarinho I'm with it Rollin' out Brunette Souza Henrique Silva Vamos que vamos Vamos de Massacre I'm with it 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 What the, what the, what the, what the, what the, what the I'm with it Forte abraço a toda a rapaziada de Viçosa, hein? Vamos que vamos, BJ Massacre dos Bairros Rollin' out Money I'm with it Alô, Bertinho Alô, Gil Amartável Rapaziada aí do BJ Tá fome de fome, hein? Alô, Edinho Ô, Calô Cadê Rereque, hein? Daqui a pouco ele tá na área Vamos que vamos, Alô, Fabinho Vamos que vamos Alô, DJ Ele é o Jacutinga É a rapaziada chegando com o Sabatinho Vamos tocar a música que é o Massacre dos Bairros Sabe por quê? Massacre dos Bairros é o Massacre Estúdio E Massacre Estúdio é essa Alô, Regis Alô, Regis Vamos que vamos, hein? Alô, Regis Tocando o que você gosta de ouvir Ele é o Massacre dos Bairros Uh-uh-uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Pacağım a merda, perda da perda, perda, perda da perda, perda bica do Free Jornal da Manhã 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 Rádio Funga Tico ponto com ponto BR O Passagem dos Bairros Aí Tá maluco? Respeito Moço Mixagens Emerson DJ Mixagens Massacre Dos Bailes Não tem arrego não Manel É o Massacre dos Bailes Segura Manel Segura Manel É o Massacre dos Bailes 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E aí O Massacre dos Bairros 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 dezenove horas. E aqui, a saga continua. Pegou, mané. Pra você, a nova geração é assim? Ou assim? É assim? Ah, tem que ser assim. Programa Estúdio Carmo. Aqui, só rola pancadão. Todas as segundas e quartas-feiras, das dezoito às dezenove horas, com transmissão ao vivo, via Facebook. Programa Estúdio Carmo. Estúdio Carmo. Você está curtindo a rádio fangantigo.com.br Aí, 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 aí. Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Respeito, moço. Pega, tô de volta. Massaque dos bailes. Programaço de toda quinta-feira. Aqui na empresa do funk, né? Funk antigo. 103,1 em Viçosa também. E também no Facebook, hein? Lembrar você que o programa do Estúdio Car é do DJ Cadinho. Cadinho Funk. É só você ir lá no Facebook. DJ Cadinho Funk, que o programa dele, o Estúdio Car, é às segundas e quarta, de dezoito às dezenove horas, hein? Programa também show de bola, com muito ponto, muita coisa maneira, hein? Esqueva seguinte. Vamos, 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 vamos sacudir daqui a pouquinho. Manda aquele alô pra rapazinhada, vamos que vamos tocar música, hein? Você está curtindo a rádio? Foi áudio fantástico. O sucesso está... Louビ. 3,1 em mi thriller. Programa Massacre dos Bairros com Emerson So, DJ! With the one that I have in my arms tonight And now that you know what you do for me And now that you know what you do for me Maricota! Massacrando a concorrência! Não pode mais ir a ferro, nem sequer puxar o arado As coisas não andam boas, não podemos sustentar Não ganha para comida, eu acho melhor matá-lo Toma, 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 toma O verdadeiro santuário dos povos Em Rio Tom Emerson DJ E o Massacre Estúdio Imprensa do Funk www.fungentigo.com.br Imprensa do Funk On this army, add some chicks, add, add some chicks, add, add some chicks On this army, add some chicks E-I-E-I-O 103,1 Lutaremos, 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 lutaremos apelos você e eu Será um prazer, essa luta será um prazer Golpe, golpe, golpe do louco e morral O que foi o amor? O que foi o amor? Esse bolinho de carne aí, tá bom? Tá bom, não fala mal de ninguém Toma, seu atrevido Seu atrevido, seu atrevido, seu atrevido Toma, 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 toma E vê se me respeita 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 Emerson DJ O melhor da dica Passa por aqui www.fandantico.com.br Faz o inferno tremer Faz o inferno tremer O melhor da dica Passa por aqui www.fandantico.com.br O Massacre Dos Bairros Tchau, 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 tchau Mixagens Emerson Emerson O Massacre O Massacre dos Bairros É o Massacre Estúdio É o Massacre Estúdio É o Massacre Estúdio É emerson É o Massacre É o Massacre É o Massacre É o Massacre Estúdio E o Massacre Estúdio É emerson É o Massacre Estúdio É o Massacre Estúdio É o C! Vem aqui, vamos lá! Vem, Deus! Vem, Deus! Pessoal, olha quem tá voltando! É o C! Cidinho! Eu já disse que meu nome é o C! Vem aqui, vamos lá! Tempo e 3,1 FM! É hoje em dia, né? Programa Massacre dos Bairros! Pessoal, DJ! Pessoal, DJ! Pessoal, 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 pessoal! Pessoal, 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 pessoal! O que é isso? 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 Não tem arrego não, mané! É o massacre dos bailes. Vai ver, é... Segura, mané. Ai, amém. Ei, o! É o massacre dos bailes. Massacrando a concorrência Você está curtindo a rádio Você está curtindo a rádio Foi entendido.com.br This is how we go Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Programa Massacre dos Bairros A CIDADE NO BRASIL 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 Com a qualidade do jeito que você gosta, do jeito que você quer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todas as segundas e quartas-feiras, das 18h às 19h, com transmissão ao vivo via Facebook. Programa Estúdio K. A CIDADE NO BRASIL 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 COLEGIO CASUARINA MOLINH! Só perguntar onde é o colégio Casuarina e a rua de trás. MOLINH, MOLINH! Ó, apresentação da bandeira e das camisas. Churrasco beneficente, rapaziada. Refrigerante liberado para todas as crianças. Vai ter DJ Maurício PQD. JÚNIO HACKER Um amigo que trabalhava lá comigo, lá na Supersonic. Lá no Brasa Viva. Eu vou estar lá também. É. Rapaziada da URM. Guerreiro da Antiga também. É. Toda rapaziada. Vai comparecer nessa festa lá no Caluja. Rapaziada de Itaboraes. Está em festa sabadão. Às 14 horas, dia 11, hein. Ó. Vou falar de novo onde é. Rua Maria Duarte de Almeida. Antiga Rua 1, Ambriação. Atrás do colégio Casuarina. Anotou? Esse é o baile de sábado para você curtir numa boa com a sua família. levar a galera, levar todo mundo e curtir esse bailão, hein. Ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui quem está aqui. Alô, rapaziada da Rio Várzea. Está aqui o presente aqui, ó. Aham. É, Alexandre. Alexandre Monteiro está perguntando se é a Rua 1. É isso aí. Lá na Abriação. Rapaziada era ligada. Alô, Wander Cláss. Rapaziada também do Rio Várzea presente, moleque do Bruce Lee. Estão aí. Estão presentes. Alô, Rua 100. Deixa eu ver aqui. Show de bola. Alô, Fabrício Nascimento. Vamos que vamos. Alô, Cadinho. Programaço de segunda e quarta-feira de 18h às 19h no canal do Facebook DJ Cadinho Funk. É o programa Estúdio K. Alô, Priscila Alves. Alô, Ney da Trindade. Vamos que vamos. Esse é meu família. Esse é meu parente. Rapaziada do Caçador vai chegar lá também com meu amigo Paul. Alô, Thiago Lopes. Vamos que vamos. Aham. Show de bola. Estão perguntando aqui que hora que vai começar. Às 14h. Sabadão. O esquema é esse. O esquema é esse. Leonardo Castro. Aham. Alexandre Monteiro. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu subir aqui. Fábio da Silva Cesário. É, rapaziada vindo aqui curtindo devagarinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos tocar música. Vamos tocar música. Que é o que interessa. Deixa eu achar aqui. Que eu até me perdi no esquema aqui. Ah tá. Vamos que é o Massacre dos Bailes. Programa de toda quinta-feira, hein. Vamos lá, hein. Programa Massacre dos Bailes. Com Emerson. DJ. Música Forte abraçador da rapaziada da reta, hein. Alô, Bangaré. Alô, DJ Bangaré. Tamo junto, hein. Alô, Anderson Poco Rodrigues. Alô, Anderson Poco Rodrigues. Vamos balançar, hein. É o Massacre. Alô, Anderson Poco Rodrigues. Alô, Anderson Poco Rodrigues. Alô, Anderson Poco Rodrigues. Alô, Anderson M ow. Música Palacari. Será mesmo. Eu sou um DJ! O Mestre da turma! Respeito, moço! O que é a colada? 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 Emerson, DJ O Massacre dos Bairros Programa Massacre dos Bairros Com o Emerson, DJ O Massacre dos Bairros É o Massacre dos Bairros E o Massacre Estúdio É o Massacre dos Bairros O Massacre dos Bairros www.fantantico.com Você está ligado a 103.1.fantico.com.br Aqui é o Massacre dos Bairros Essa aqui, ó DJ, ó Diferente, Digo Algo Aqui, ó Ód longer, de inserted Ódious ondentino Os es superficiales O Massacre dos País Não, 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 não tem arrego não, mané É o Massacre dos País É, 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 é Segura, mané O que mandou chamar, o que mandou chamar DJ Emerson no Samp O que mandou chamar Rádio Fã de Tico, o que mandou chamar DJ Emerson no Samp O que mandou chamar DJ Emerson no Samp O que mandou chamar DJ Emerson no Samp O que mandou chamar Tem que tirar o santo O que mandou chamar DJ Emerson no Samp O que mandou chamar DJ Emerson no Samp O que mandou chamar DJ Emerson no Samp O que mandou chamar Tem que tirar o santo O que mandou chamar De São Gonçalo Aí Tá maluco? Respeito, moço Você está ligado Anda, 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 você está ligado A rádio Bandertig.com.br 103,1 FM É a imprensa Do funk O massacre Dos países Não tenha medo Mixagens Pare com essa tremedez Emerson Não tenha medo Pare com essa tremedez Você está curtindo Você está curtindo Não tenha medo Não tenha medo O massacre dos vagos É o massacre Estúdio O massacre Estúdio É É só Não tenha medo O massacre Continua É o massacre dos vagos O massacre dos vagos É o massacre dos vagos É o massacre dos vagos Para o tempos É o massacre dos vagos Seren O massacre dos vagos É o massacre dos vagos É o massacre dos vagos O massacre dos vagos Mixagens Emerson DJ Emerson DJ Emerson Bom lado, alemão não desespera Agora vai sombriar com vários pontos de galera Agora vai sombriar com vários pontos de galera Massacre em todos os países DJ Emerson Bom lado, alemão não desespera Agora vai sombriar com vários pontos de galera É o massacre dos países Massacrando a concorrência Com o putago, prageria Alemão, tu não aguenta Com o putago, prageria Alemão, tu não aguenta Acaba com o baile Com o seu DJ 70 Não tem amigo, não, alemão não desespera É o massacre dos países Acaba com o baile Com o seu DJ 70 Não tem amigo, não, alemão não desespera É o massacre dos países O verdadeiro santo O verdadeiro santo Vários pontos É o massacre Com Emerson DJ E o massacre estúdio Dri.com NÃO Se inscreva no canal. 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 O verdadeiro santuário dos pontos é... Com o Emerson, DJ e o Massário Estúdio. Se inscreva no canal. 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 O Bonde é, o Bonde é o Bonde é o Bonde é o Bonde é pesadão e não tem macha lenta Caramba, o Bonde é pesadão e não tem macha lenta Caramos, o bagulho é zero, amor Arrebenta O bonde é pesadão e não tem mais salienta Caramos, o bagulho é zero, amor O bonde é pesadão e não tem mais salienta Tá maluco? Tá maluco? Respeito, moço Caramos, o bagulho é zero, amor Arrebenta O bonde é pesadão e não tem mais salienta Caramos, o bagulho é zero, amor Arrebenta O bonde é pesadão e não tem mais salienta O bonde é pesadão e não tem mais salienta O bonde é pesadão e não tem mais salienta Imprensa do Funk Todas as quintas-feiras, a partir das dezenove horas Você ouve pelas rádios e imprensa do Funk Rádio Funk Antigo ponto com ponto BR E agora, pela cento e três vírgula um FM Em Viçosa O programa Massacre dos Bairros Com Emerson DJ É todas as quintas, a partir das dezenove horas E aqui, a saga continua Pegou, mané Você está ligado na cento e três ponto um Funk Antigo ponto com ponto BR Minhetas profissionais para DJs e MCs de todo o Brasil Ligue agora Operadora vinte e dois Nove nove meia dois um sete um quatro sete Vinheta para DJs, carros de som, rádios, TVs e para MCs de todo o Brasil Com a qualidade do jeito que você gosta, do jeito que você quer Não mexa no seu rádio A sintonia certa é cento e três vírgula um FM Essa é a rádio A original do Funk Antigo em Viçosa Pra você, a nova geração é assim? Toma, 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 toma Assim? Ah, tem que ser assim Programa Estúdio Carro Aqui só rola pancadrão Todas as segundas e quartas-feiras, das dezoito às dezenove horas Com transmissão ao vivo via Facebook Programa Estúdio Carro Estúdio Carro Você está na melhor RádioFanVentido.com.br Caramba, o que o bagulho é zero Arrebenta O pão de é pesadão E não tem mais talento Caramba, o que o bagulho é zero Arrebenta Tá aí, mano, pediu, virou, conta aí Aqui, assim, o Massacre dos Vales Pediu, a gente bota Não tem esse problema, não Ligado com ninguém O esquema é fazer o melhor do Funk Antigo Pra rapaziada, não é boa, não é legal O esquema é esse Legal Show de bola, hein Lembrando o seguinte Deixa eu lembrar aqui a rapaziada Que sabadão Sabadão agora, dia 11 de maio Às 14 horas Lá na rua Maria Duarte de Almeida Antiga rua 1 Lá na abriação Atrás do colégio Do colégio Caçoarina Lá no Caluji Tem a festa do Caluji O bagulho vai ficar maneiro, hein Então bora aí, hein Ó Festa do Caluji Pra rapaziada Curtindo uma boa, hein Doem um quilo de alimento não perecível Pra ajudar a rapaziada Vai estar DJ Maurício PQD Junior Hacker Eu vou estar fazendo a festa Pra rapaziada, ó A partir das 14 horas Festa da Caluji, hein Pra rapaziada Numa boa Pula, pula Barraquinha Pipoca de Pipoca Barraquinha de pipoca Para as crianças Apresentação da bandeira E das camisas do Caluji, hein Churrasco beneficente Refrigerante liberado Para a criançada É a festa do Caluji Sabadão A partir das 14 horas Lá em Itaboraí Na rua Duarte de Almeida Antiga rua 1 Ampliação Lá atrás do colégio Caçoarina, hein Esquema é o seguinte Esquema é o seguinte Vamos começar então com ela A que vai estar na festa lá Do Caluji, hein Aí, cumpadi Jogou a nossa hora, hein Geraldo Caluji De Itaboraí Vamos mostrar Que somos a maior do pai Olha quem chegou Os relícadão aí Lá do Aleca O Caluji De Itaboraí Tradição fosse Esquema Guerreiros do corredor Caluji De Itaboraí Era o rolo O compressor O Caluji O Caluji Geral 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 Olha quem chegou Os relícadão aí Lá do Aleca O Caluji De Itaboraí Tradição fosse Esquema Guerreiros do corredor Caluji De Itaboraí É o rolo O compressor O Caluji O Caluji O Caluji Geral O Caluji O Caluji Geral O Caluji O Caluji O Caluji Geral Olha quem chegou Os relícadão aí Lá do Aleca O Caluji De Itaboraí Tradição fosse Esquema Guerreiros do corredor O Caluji De Itaboraí Era o rolo O compressor O Caluji Legal Tá aí Sabadão Tem a festa O Caluji Manda aquele alôzão Para a rapaziada Que tá aqui na rádio Funk Antigo E também Aqui ó Você está ligado Na 103.1 Funkantigo .com .br Vamo que vamo Vamo que vamo hein Vamo que vamo A rapaziada Que tá aqui no grupo De Whatsapp Da fã antigo Alô Danilo do BJ Alô Vando Vamo que vamo hein Rapaziada tá aqui no sapatinho David Pacheco Alô MC Nininho Eu não tenho infelizmente Como colocar A Os áudios Do Whatsapp Pra rapaziada Entendeu Eu fico sozinho aqui Mas tranquilo Vou desenrolar esse esquema aí Alô Nininho Alô Paulinha É rapaziada aqui Chegando aqui Alô Bertin Deixa eu ver aqui O pessoal Do BJ Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Forte abraço Meu amigo Gilvan É só chamar no privado Aqui que é mais fácil Se você chamar no privado O alô vem mais fácil Se você botar no grupo Fica complicado Complicado Vamo mandar um alô Aí pra rapaziada MC Sansão do BJ Ah Depois eu vou baixar O áudio aqui Que eu não consegui botar Manda um salve Pra rapaziada Das comunidades São José Pintinho Fundão Sagrada E Estrela Vamo que vamo O esquema é esse É só mandar No privado Que fica mais fácil Se você mandar no grupo Embola o caminho Porque a gente fica Sem saber quem é Mas tá tranquilo Vamo continuando Nessa pegada Na continuação Assim ó Ô Massacre Paguega pra geral Sempre pega pra U Paguega pra geral Do Coelho Falando O Massacre Dos País Caravinho 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 A travessada A força A forma A forma A do Boa De Tomar O Coelho Falando A dos Carecas A do Cadá A travessada A força A forma A do Boa De Tomar Caravinho A do Boa A do Boa A do Boa A do Boa A dos Carecas A do Boa 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 A favela do Acolo, coita de tudo, porra O abrigo é o papo, que ele joga o futebol A favela do Acolo, futebol o seu pôr Pra amarrar pedra no pé, jogar no fundo do bolo Eu não quero te assustar, é pra tu ficar esperto Aqui nós temos um pôr, é mais de cinquenta metros Então nessa ideia, já deu pra tu se ligar Que na favela do Acolo, futebol vai tirar O que? Tu caguetou, né? Então vou te jogar dentro do poço, otário A favela do Acolo, futebol o seu pôr O abrigo deu um papo, que ele joga o futebol A favela do Acolo, futebol o seu pôr A favela do Acolo, futebol o seu pôr Eu não quero te assustar, é pra tu ficar esperto Aqui nós temos um pôr, é mais de cinquenta metros Rua 100 e reta velha, Vila, corte, que espanca Acabar com o baile todo na melô da nova holanda Rua sem irreta velha, de lacoste que esponco Acabar com o baile todo, na melô da gola bolando Rua sem irreta velha, de lacoste que esponco Acabar com o baile todo, na melô da gola bolando Rua sem irreta velha, de lacoste que esponco Acabar com o baile todo, na melô da gola bolando Rua sem irreta velha, de lacoste que esponco Acabar com o baile todo, na melô da gola bolando Rua sem irreta velha, de lacoste que esponco Acabar com o baile todo, na melô da gola bolando Rua sem irreta velha, de lacoste que esponco Acabar com o baile todo Rua sem irreta velha, de lacoste que esponco Acabar com o baile todo, na melô da gola bolando Rua sem irreta velha, de lacoste que esponco Acabar com o baile todo, na melô da gola bolando Rua sem irreta velha, de lacoste que esponco Acabar com o baile todo, na melô da gola bolando Roteiro Catista, trindade o caçador 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 Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe Edson Gonçalo é o terror de vocês Bate ou bate obedecer o Boaçu é o lado B Boaçu mando e vai Boaçu mando e vai Boaçu mando e vai Pula um, pula geral Boaçu mando e vai Boaçu mando e vai Boaçu mando e vai Pula um, pula geral Edson Gonçalo é o terror de vocês Bate ou bate obedecer o Boaçu é o lado B Porro as turmas do empate, porro as turmas do empate Pula um, pula geral Edição Mançalo Edição Mançalo Edição Mançalo É o terror de vocês Bateu, bateu, obedeceu O Boaçu é o lado verde Boaçu, bando e vai Pula um, pula geral Edição Mançalo Boaçu, bando e vai Edição Mançalo Boaçu, bando e vai Edição Mançalo Edição Mançalo É o terror de vocês Bateu, baleé, baleé O balé, o balé é nosso O balé, o balé, o balé, o ba O balé, o balé é nosso O Tito, a chupada, a pazenda e o salveiro O Tito, a chupada, a pazenda e o salveiro Nos balé, o balé, o balé é nosso Nos balé eu abalo Isso é que te dói União de São Gonçalves, o comando São Gonçalves Nos fales eu abalo, isso é que te dói União de São Gonçalves, o comando São Gonçalves Nos fales eu abalo, isso é que te dói União de São Gonçalves, o comando São Gonçalves Pedindo de Delindo, Lindo Parque Mutua 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 Todos contexto, todos irmãos A galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão Eu disse, todos contexto, todos irmãos A galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão Todos contexto, todos irmãos A galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão Eu disse, todos contexto, todos irmãos A galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão Esse é o outro trio que chegou pra arrebentar Escute camarada, eles vão dar o que falar E pra mostrar para vocês que a força é união Ouça esse toque e reflita com atenção Ficar matando uns aos outros não adianta não Vamos é desenrolar e fazer a união Sua mãe te pôs no mundo pra poder te ver crescer Não estrague esse sonho e a ela entristecer Sua mãe te ama muito e te guarda no coração Vence sempre em que eu falei e esqueça isso de alemão Eu disse, todos contexto, todos irmãos A galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão Eu disse, todos contexto, todos irmãos A galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão Se dois tiverem mau caminho Precisa de uma mão Pode contar com a Brasília, Dona Marta e o Estadão Esse é o trio que é choque, meu irmão Da cuchara, da contexto e boa recepção Você está ligado na 103.1 funkantigo.com.br Show de bola, hein? Sequência das galeras no finalzinho, hein? Deixa eu avisar aqui pra rapaziada aqui Que tá falando bobagem no grupo da Funk Antigo O esquema é o seguinte O programa Massacre dos Bailes é montagem O programa de quinta-feira Massacre dos Bailes é montagem Já diz Massacre dos Bailes Não fui eu que coloquei esse nome Infelizmente tem uns que ficam falando bobagem Se não tá satisfeito, meu filho, não ouve Vai lá e ouve outro programa Você tem que saber que aqui é transmitido pra imprensa do funk Para o Facebook com mais de 10 mil pessoas conectadas Entendeu? Funk Antigo e a Diviçosa Se você não tá satisfeito, meu filho, me desculpe Eu não tô querendo a sua audiência não, entendeu? Eu tenho que falar porque tem uns bobão que fica falando bobagem Aí, falando merda, entendeu? Num combate não era nem pra me falar isso Mas tem que esplanar uns bobão que fica no grupo falando esse tipo de coisa Ah, que o HD dele só tem montagem, meu filho Infelizmente, se você não gosta de montagem Tem gente que gosta, entendeu? Infelizmente, tem gente que gosta aqui, ó Tem pessoal que gosta Eu, eu gosto de rap, eu gosto de tudo Só que se você não quer, você acha que eu tenho que ficar mandando alô Eu não vou ficar mandando alô toda hora Porque eu transmito pra quatro ao mesmo tempo Quatro Se eu for ficar falando alô toda hora Não vai ter programa Não vai ter música, não vai ter nada, entendeu? E você não me pediu nada Só ficou falando que queria alô Infelizmente Eu não vou mandar seu alô Eu já marquei aqui Toda vez que você entrar, eu nem Tô nem ligando pra você, entendeu? Não quer ouvir o Massacre dos Bales? Vai ouvir outro programa Simplesmente, tem outro programa Tem o Love Funk, eu gosto Love Funk não tem nada a ver comigo É mais romântico, é mais rap Eu escuto Eu escuto Tem o Flash Memories Tem a Funk Rick Vai entrar agora já já É só você escutar o outro programa, filho Você não é obrigado a escutar o Massacre dos Bales, não Massacre dos Bales é montagem Tem até o dia da montagem ao vivo Tem tudo, entendeu? Só que eu não sou obrigado a mandar seu alô Porque você tá falando isso, falando aquilo Me desculpe E eu também não posso ficar mandando o áudio Infelizmente eu não tenho como ficar mandando o áudio da rapaziada O programa da Jane, do Gega Eles mandam o áudio Eu acho até maneiro Do Careca, é maneiro Só que o meu eu não posso Eu não tenho como Me desculpa aí Ó, esquema seguinte Sabadão Sabadão Tem o Bale da Caluja Lá em Itaboraí A partir das 14 horas Às 14 horas Lá em Itaboraí Rua Duarte Rua Maria Duarte de Almeida Antiga 1 Antiga Rua 1 Ambriação Atrás do Colégio Caçoarina Molinho, molinho É a festa do Caluja Sabadão A partir das 14 horas Vai ter Júnior DJ Júnior DJ DJ Maurício PQD E eu E muitas rapaziadas Chegando lá numa boa E curtindo, hein Gente, me desculpe Mas eu tive que falar Porque tem uns bobão Que ficam falando bobeira Demais Fala bobagem demais Sem saber das coisas Entendeu E não sabe nem da história Do DJ Da onde veio Da onde é o meu amigo Já toquei na Pipo Super Sonic A Gota Várias equipes E equipes de montagem Eu tenho o nome Que eu tenho Por fazer montagem E fazer bem feito Se fosse fazer lambança Eu era cabide Mas envelhezmente Eu sou Emerson Eu não sou cabide Cabide parambança Eu faço montagem Entendeu? Desculpa aí Mas eu tive que falar Gente, tô saindo fora A próxima quinta-feira Tô voltando Tô voltando E se você chegar Quinta-feira E não quiser escutar Montagem E não quiser escutar Os révis de galera Só você desligar Só você desligar E acabou Suave 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 Fui que fui Fui que fui Agora a maior novidade Do Campo Shopping Ateliê de alta costura Ed Black Qualquer tipo de conserto Em roupas Fazemos aqui Traga aquele look Da NET Que você não consegue encontrar Que fazemos igualzinho Pra você Costuramos Da roupa básica Ao estilo festa Além dos consertos Ateliê de alta costura Ed Black No subsolo do Campo Shopping